Olá, meus náticos, tudo bem com vocês? Hoje temos resenha, hoje tem aquela resenha que eu trago dica pra quem quer cabelo grande, fortalecido e saudável, né? Aquele polidinho que vocês amam, que auxilia aí no crescimento hoje tem diquinha dessa, tá? Que é a Max Chauvin, forte pra vocês um kit aí, tratamento capilar sensacional da Ibella Cosméticos, certo? Mas antes de falar um pouquinho dessa belezura, já sabe, né? Dá like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa essa bendita sineta e, é claro, me segue lá no Insta, que é o lili.bonita que lá eu posto tudo em primeira mão pra vocês Chegou recebido e eu comecei a testar essa belezura antes de vir aqui falar com vocês, então por isso que demorou a resenha Qual é o produto da vez? Kit Max Chauvin, forte Além da máscara shampoo, temos ainda o óleo da Max Chauvin, que já tem resenha dele aí separada pra vocês Esse kit é sensacional, eu estou apaixonada por ele Gente, vamos lá começar a falar um pouquinho sobre o shampoo, tá? E depois a gente vai falar um pouquinho sobre a máscara Vai estar aparecendo aqui do lado pra vocês O shampoo, ele contém biotina, vitamina E e cafeína Ele dá força, brilho e auxilia aí no crescimento É um shampoo de 500ml da Max Blend O shampoo Max Chauvin, forte, foi especialmente desenvolvido com biotina, vitamina E e cafeína que ajuda a manter os cuidados dos cabelos ao mesmo tempo que nutre, controla o frizz e auxilia no crescimento Gente, quando é shampoo assim, que auxilia no crescimento eu gosto de fazer a massagem capilar Passo o shampoo, faço aquela primeira lavagem depois eu venho novamente com o shampoo Passo em todo, passo só na raiz do cabelo não levo pro comprimento, levo só a espuma pro comprimento e faço a massagem capilar durante 3 minutos Ali, o que é massagem capilar? Só você massagear o seu couro cabeludo com as pontas do dedo não é com a unha, é com as pontas dos dedos Faz aquela massagem de 3 minutos tira totalmente o shampoo e vamos lá para a nossa máscara Gente, esse shampoo, ele não deixa o cabelo ressecado ele simplesmente deixa o cabelo hidratado que é o que eu mais gosto de shampoo em relação a isso deixar o cabelo hidratado é um shampoo que hidrata o cabelo e não resseca Esse aqui é o shampoo e ele é bem cheiroso A máscara Maxi Ovin Forte ela contém depantenol, óleo de rícino e biotina mais força, mais brilho e mais crescimento Maxi Blend 500ml A máscara Maxi Ovin Forte crescimento formulada com depantenol, biotina, óleo de rícino é indicada para cabelos com restrição de crescimento Sabe aquele cabelo que demora muito para crescer que não cresce de jeito nenhum Esse aqui vai lhe ajudar a desenvolver mais o crescimento dos seus fios Pouco volume para quem deseja acelerar a média de crescimento dos fios Pode ser utilizado por qualquer tipo de cabelo Não possui incompatibilidade com qualquer química Possui fórmula exclusiva composta por biotina Ele vai ajudar, além de hidratar o cabelo além de repor nutrientes vai ajudar aí no auxílio do crescimento dos seus fios E ajuda também a dar aquela encorpada nos fios Sensacional essa hidratação Hidratação que é bem emoliente você consegue desembaraçar o cabelo quando você está passando ela Sensacional, eu lavei o cabelo com shampoo vi com hidratação mexa a mexa, tá? Iluvando bem mexa, mexa deixei agir por aproximadamente 15 minutos enxaguei e condicionei Usei o patetotérmico para poder finalizar o meu cabelo com a escova rotativa e depois eu vim com o Max Chauvin e o óleo passei para finalizar o cabelo Gente, olha como está esse cabelo Cabelo está bem hidratado Olha isso Bem levinho Minhas pontas melhoraram 100% E lembrando que eu fiz uma progressiva E olha isso Olha como está o cabelo Bem brilhoso Bem sotinho E está grande Está crescendo, gente Maravilhosa, né? Bonito Está lindo o cabelo Olha o bebê Bem hidratado Eu achei que hidratou bastante o cabelo Tirou totalmente o ressecamento, né? Que estava Que eu estava sentindo O cabelo está bem macio E com um brilho sensacional Que a gente gosta Kit para vocês Para crescimento capilar Que é sensacional Esse kit vai ajudar aí A seu cabelo Desenvolver Mais ainda, né? Ficar saudável Ficar forte E crescer lindo e maravilhoso Diquinha para vocês Max Chauvin Forte Onde é que vocês encontram? Na loja Ibella Cosméticos Tem o kit Max Chauvin Para vocês Completo Com um precinho maravilhoso Vou deixar aqui na descrição do vídeo Tanto o meu cupom de desconto Quanto o link da loja para vocês, né? Está aqui mais uma resenha para vocês Espero que vocês tenham gostado de mais do vídeo Apesar do barulho Mas é assim mesmo, tá bom? Então é isso, meus amores Não esquece de dar like nesse vídeo Se inscrever no canal Ativar essa bendita sineta E até o próximo vídeo Fique com Deus Bye Que eu fui Tchau Tchau Tchau